E aí, família? Tudo verde com vocês? Hoje volta o futebol, as rodadas atrasadas. Não tem Palmeiras? Mas dá pra gente ser caros e vai, né, gente? Então deixa like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, ativa o sino de notificação aí pra você não perder nenhum conteúdo sobre o Verdão e vou trazer informações importantes aí do Palmeiras. Belezinha? Deixa eu indicar rapidinho pra vocês, gente, a 1XBet. Ou 1XBet, que patrocina grandes clubes europeus e é patrocinador aqui do canal há anos. Então você aí que gosta de deixar palpites em jogos, vai lá, gente. Uso o meu cupom PALESTRINA, que você pode ganhar um bônus de até R$1.560, tá? Lembrando que o valor do seu primeiro depósito, primeiro cadastro, dobra. Então, depositou R$40, ganha R$80 pra deixar o palpite no jogo que você quiser, tá? Hoje tem Flamengo e Red Bull, Bragantino e também tem Fortaleza e Botafogo. Entre outros jogos aí que você pode deixar o seu palpite já também pensando no final de semana no jogo do Verdão. Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link da 1XBet pra você ir lá. Deixar o seu palpite e usar o meu cupom. Belezinha? Bora lá, então, gente. Informações do Verdão aqui. Bom, todo mundo sabe que eu não acompanho o Neto. Não, gente. Não assisto mesmo o programa dele. Eu acho que, sei lá, 70% do pessoal que me assiste aqui, eu acredito também que não perde tempo com o Neto. Só que prints rolam em redes sociais. O pessoal acaba fazendo matéria e a gente acaba lendo, né? E eu li uma matéria que ontem parece que ele surtou no programa dele pra defender o Abel Ferreira, o Neto. Ele falou assim, como pode o treinador da seleção brasileira ser o Fernando Diniz e não o Abel Ferreira? Sabe por quê? Pelo menos é o que eu acho. Se fosse o Abel, o Neymar está fora, o Marquinhos está fora, o Ares está fora. Um monte de gente está fora. O Abel não ia deixar essa pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha, realmente. O que a seleção fez no jogo contra a Argentina, gente do céu. Que vergonha que eu senti aqui. Senti vergonha pelo Hendrick e pelo Veiga entrando ali. O Veiga fora de posição. Enfim, o Hendrick entrou na hora que só tinha chuveirinho dentro da área pra tentar salvar o que já tava péssimo. Só que a gente entende, Neto, que a tua vontade não é que, nossa, você acha que o Abel seja o melhor técnico pra comandar a seleção. Não. Você quer que o Abel saia do Palmeiras, né? Não aguenta mais ver o Verdão erguendo taças. E quem sabe não vem mais uma taça esse ano, né? E aí eu sei que você não vai superar. Porque você já falou tão mal do Abel tantas vezes. É por isso que eu, gente, por isso que de verdade eu não assisto o programa dele. Porque ele é muito fora da casinha. Uma hora ele ama o jogador, outra hora ele odeia o jogador, uma hora ele ama o técnico, outra hora ele odeia o técnico. Enfim, ele é, sei lá, meio biruto, né? Mas enfim, mesmo não gostando do Neto, mesmo não acompanhando o programa dele, vocês concordam com a fala do Neto? Acham que o Abel seria o cara pra assumir a seleção hoje? Sem clubismo? Seria. Sim, pra ontem. Se eu fosse presidente da CBF, pra ontem. Com clubismo, deixa o Abel aqui. Deixa o Abel no Palmeiras. A seleção dele é o Palmeiras. Beleza? Explicado? Bom, é isso. Gente, o Abel pode, por falar em Abel, ele pode ter problemas pro jogo contra o Fortaleza, tá? Porque com a ausência do Luan e do Piqueireis. O Piqueireis é mais certo de voltar contra o Fortaleza. O Luan, provavelmente não, porque a lesão dele foi mais séria do que a do Piqueireis. Sem o Luan, vamos ter que aguentar ali a dobradinha Marcos Rocha e Mike. E aí, a torcida do Palmeiras, né? Não gosta muito, não, dessa formação. Eu sei que muita gente também não gosta do Luan. Vocês sabem a minha opinião sobre o Luan. Mas o Luan, machucado. Essa pode ser a opção do Abel ter que usar novamente Mike e Marcos Rocha pra enfrentar o Fortaleza fora de casa. Bom, vamos aguardar pra ver o jogo de hoje. Então, vamos ficar de olho no jogo do Flamengo e no jogo do Botafogo, gente. Vamos dar uma secadinha básica, ligar o secadorzinho aqui. E eu venho e trago um pós-jogo pra vocês depois do jogo do Botafogo e Fortaleza. Belezinha? Bora lá, então, continuar falando de Verdão. Gente, Palmeiras tem o sim de Caio Alexandre. Ontem eu falei bem rápido sobre o Caio Alexandre. Falei que o Palmeiras tinha interesse no jogador. Não tinha oferta ainda, tá? E realmente não tem oferta ainda. Só que, segundo o Nicola, o empresário do atleta já possui um acordo verbal com o Palmeiras. Esse negócio de acordo verbal? Vocês sabem. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Quantos jogadores que já tinham um contato ali, um contrato verbal com o Palmeiras e deu merda. Não acabou mudando em nada. Lembrando que parece que estão pedindo quase... quase não. Acho que chega a 50 milhões pelo Caio Alexandre. Ele é um jogador bom. Nada mais que isso. Vale 50 milhões, torcida? Vocês acham que vale 50 milhões de reais o Caio Alexandre? Bom, é isso. Os próximos dias o Palmeiras pode procurar o Fortaleza e fazer aí... Abrir uma negociação formal e fazer a sua proposta para o Caio Alexandre. O Caio Alexandre que joga como segundo volante, né? Enfim, cairia como uma luva no Palmeiras para 2024? Ou vocês acham que não é nível contratação Palmeiras, não? Atualizo vocês se souber de mais informações. Deixo o comentário de vocês aqui. Vejo vocês à noite aí para a gente fazer um pós-jogo. Tamo junto, família. Até mais. Avante. De palestra. De palestra.